A Carta de Sobrevivência Esse tempo é o tempo necessário para centenas de pessoas Como eu ia dizendo, centenas de pessoas que vivem da venda de tangerina, tranca de automóvel, pastilha, tudo que podem colocar no mercado Elas são a parte pobre da chamada economia subterrânea brasileira 10% do produto nacional grupo Chega de mágoa, chega de tanto pena Quero casa pra morar, te quero verde Quero terra pra plantar, te quero verde Chega de casa pra morar, te quero verde Depois da chuva o sol do amanhã Chega de mágoa, chega de tanto pena Chega de casa Chega de casa Chega de casa São diferentes. Aqui tem gente que vende limão, uns diferentes que vende trava, que é de pôr em carro, outros modificam, que é pastilha, laranja, essas coisas tudo. E eu, de vez em quando, estou variando. Meu negócio é fazer uma campanha, eu vivo com a parte de contribuição das pessoas. Então, aqui, nós tínhamos uma base aqui, era quatro pessoas. Cada dia que passa a crise que nós temos, nós estamos com uma base agora aqui de 14 pessoas. Nós pegamos, por exemplo, eu pego aqui das sete horas e vou até as seis horas. Esse serviço que nós fazemos aqui, dá para sobreviver, mas é um tipo de sobrevivência com muito esforço. Então, esse tipo que nós fazemos aí, é como o senhor está vendo aí, são muita gente, está entendendo? Então, cada um quer se defender o seu, está entendendo? Mas como as dificuldades estão acristadas um tanto, que o pessoal, às vezes, quando a gente chega nos carros, as pessoas fecham o vidro, outros puxam a carro na nossa frente, está entendendo? Mas, pô, antes de eu tirar uma base de 60, 70 mil cruzeiros, até 100 mil cruzeiros, já tirei. Mas, no tipo que nós estamos levando agora, nós estamos tirando, eu, na minha parte de serviço que eu faço, eu estou tirando uma base de 20, 25 mil por dia. Essas crianças eu encontrei ao lado do campo do Flamengo, de fronte ao Jockey Club. Elas são seis. Três pertencem a uma família, três pertencem a outra. Elas se sustentam disso. E não apenas se sustentam disso, elas mantêm as suas casas. Luiz Antônio, você trabalha sozinha aqui ou trabalha com seus irmãos? Eu trabalho com as irmãs e elas aqui. São duas famílias, né? Você, ela e eles são uma família. E eles três são outra família. Quanto vocês compram, parceiro? A caixa é 4.800. Dá pra vender por quanto, vendendo a caixa inteira? A gente vender duas por mil, dá 24 mil. Então dá pra ajudar bem a família. E vocês moram onde? Eu moro na Rocinha, e vocês? Eu moro aqui na Lagoa, aqui perto. E vocês moram onde? Belfor Rocha. Você vem todo dia de Belfor Rocha? Como é que você vem pra cá? De ônibus, de trem. E quanto você gasta pra chegar até aqui de dinheiro? Quanto eu gasto, deixa eu ver. Eu gasto... 2 mil. 2 mil pro dia? Não gasto nada. Vocês vêm a pé? Não, a gente vem de onde, mas a gente passa por baixo. Não gasto nada. Não gasto nada. Não gasto nada. Uma coisa do jogo. Vamos lá? Eu chego aqui, são seis. Eu trago a tangerina do mercado e entrego eles daqui pelo preço que dê para eles venderem no sinal e ganhar também a comissão deles livre. Que a maioria tem família. Estou desempregado, precisa de ganhar o pão de cada dia, certo? Então, aí eu trago para cá, que nem hoje. Hoje eu trouxe oito caixas, três salto do podre. Quer dizer, hoje quase ninguém ganha nada, certo? O que ganha dá para livrar, dá para saia. Mas um bocado mora em Barier, ou mora em Ramos, o outro mora por lá de Belford Rocha. Quer dizer, a gente vai vivendo, até o emprego aparecer, né? Aqui, aqui tem uma família aqui, ele é dele mesmo. Ele, inclusive, ele compra objeto aqui por perto mesmo, que não vou citar que fica muito feio. Mas ele compra por aqui mesmo e vende aqui mesmo, tá entendendo? E é arriscado também que a RioTour, aqui na Godé da Fiscalização, todo dia passa aqui e leva tudo que eles têm, tá entendendo? Mexerica, laranja. Então isso aí eu acho uma recusação isso que eles fazem, tá entendendo? E esse pessoal que trabalha aqui, são uma pessoa unida, inclusive são crente, pessoal, tá entendendo? Eles estão fazendo isso por necessidade, não por brincadeira, não por sacanagem. Acho que a pessoa quando necessita, ele não vai brincar com a sinceridade. É o que está acontecendo aqui. Então, inclusive, quando a fiscalização passa aqui, leva tudo, isso fica a mão. Então acho que, na minha pensamento, eles querem que rouba. Não, acho que não é assim. Eu acho que, pô, se a pessoa tem para vender, deixa vender. É melhor que roubar. É melhor que roubar. Essa fazenda, essa aqui faz pirraça, a mãe manda ela ir para o sinal vender comigo, ela não gosta de vender, não. É o caminho desde pequeno, é o meio de três anos. Sabe esse caminho aqui? Quer dizer que você já está aqui há seis anos nesse ponto? Eles, todo mundo aqui. Você que já está aqui há seis anos nesse ponto, o que está mudando aí? O que mudou nesses últimos anos, segundo o que você está vendo? É tudo a mesma coisa? Tirou o sinal do que tinha ali. Tirando disso, a gente vai quebrando galho aí, atulerando troncos e empurrão de um, de outro, do rapa. Quando vem, leva tudo. Então, aí a gente também tem que ter um canto para a gente correr atrás para levar o pão de cada dia para casa, certo? É isso que eu tenho para informar os senhores. A gente tem que ter um canto para levar o pão de cada dia para levar o pão de cada dia para levar o pão de cada dia. A gente tem que ter um canto para levar o pão de cada dia para levar o pão de cada dia. A gente tem que ter um canto para levar o pão.